Olá pessoal, vamos continuar a nossa videoaula, agora é correção de matemática, livro eu gosto mais, página 266. O assunto é geometria na malha quadriculada. Primeiro quesito, observe a malha a seguir. Letra A, indique a localização de cada animal. Besouro, 10C. Coelho, 3A. Pato, 1C. Peixe, 8B. Tartaruga, 5A. Letra B, a resposta é pessoal, capricha no seu desenho. Você vai desenhar a borboleta no código 2B. Capricha! Segundo quesito, observe a cena e indique o código de cada quadro destacado da cena. Primeiro quadro, nós temos o código 1B. Segundo quadro, 2A. Terceiro quadro, 3B. Quarto quadro, 4A. Terceiro quesito, pinte na malha a seguir um caminho de acordo com a sequência de códigos. A sequência de códigos é 1B, 2B, 3B, 3C, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D, 9C, 10C. A nossa malha ficou assim. Página 267, ampliação e redução na malha quadriculada. Adriana gosta de desenhos indígenas. Ela pegou na internet um desenho e depois ampliou. Primeiro desenho é o desenho original. Segundo desenho, o desenho ampliado. O que você observa de igual nos dois desenhos? A forma dos dois é a mesma. E o que você observa de diferente entre eles? O tamanho. As malhas utilizadas são iguais? Explique. Não, elas são diferentes porque o quadrado de uma malha mede o dobro do lado do quadrado da outra malha. Atividades. Primeiro quesito, a figura 2 é uma ampliação da figura 1. A malha utilizada nas duas figuras são iguais? Sim. Letra B. O que há de diferente nos dois desenhos? O tamanho dos elementos que compõem o desenho. Letra C. Quantas vezes a quantidade de quadradinhos de mesma cor da figura 1 cabe na figura 2? Quatro vezes? Página 268. A resposta é pessoal. Capricha no seu desenho. Terceiro quesito, a figura B é uma redução da figura A. Leia e complete. Letra A. Na parte verde da figura A, cabem 40 quadradinhos. Letra B. Na parte verde da figura B, cabem 10 quadradinhos. 40 dividido por 4 igual a 10. Letra C. Na parte vermelha da figura A, cabem 18 quadradinhos. Letra D. Na parte vermelha da figura B, cabem 4 quadradinhos e meio. 18 dividido por 4 igual a 4,5. Capricha na sua correção. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!